Lise Nicole Chabart é uma atriz norte-americana, famosa no cinema pela personagem Gretchen Winners no filme Meninas Malvadas e na televisão pelo papel coadjuvante de Claudia Selenheim na série Part of Five e também como Elisa Fornaberry na animação televisiva The Wild Fornaberrys. Chabart também apareceu em 17 filmes do Rob Mark Chanel. Ela nasceu no estado do Mississipi e tem duas irmãs mais velhas, Chrissy e Wendy Chabart e um irmão mais novo, TJ. Sua mãe chama-se Julie e seu pai Tony. Lise tem uma cachorrinha da raça Pinchas, que originalmente tinha o nome Hershey, mas Lise passou a chamá-la de Abu depois que viu o desenho da Disney, Aladdin, onde o personagem macaco tem esse nome. Lise começou a sua carreira com apenas 5 anos de idade, fazendo vários comerciais para a TV, entre eles um comercial de triângulo onde sua tarefa era somente tossir. Depois, na Broadway, participou de Os Miseráveis no papel da pequena Cossete e uma vez também como Gavrouche. Ela cantou Castle on a Cloud em um comercial. Seu maior sucesso foi na TV, na série Part of Five, onde Lise interpretava Claudia Selanger, a quarta irmã entre cinco irmãos. Lise participou durante as seis temporadas em que a série ficou no ar, cresceu no certo, adquiriu experiência. Na série, Lise tocava violino e era sempre mal interpretada pelos irmãos. Charlie era seu irmão mais velho, Bailey era seu outro irmão, Julia sua única irmã e Owen era seu irmão bebê. Depois do final da série, Lise participou do filme Perdidos no Espaço e dublou Anastasia, no filme de mesmo nome. Além disso, o desenho Family League conta com a voz de Lise, na dublagem da personagem Meg, de 13 anos. Também participou do filme Mingars, onde interpretou Gretchen Lines, esteve no filme Blair Christmas onde ela interpreta a personagem Dana. Lise Chabart participou do filme Hello Sister, Goodbye Life, produzido pela HBO, aonde interpretou uma jovem Olivia que perde seu pai e sua madrasta em um acidente de carro, responsabilizando-se pela guarda de sua meia-irmã Célia. Em 2010, protagonizou o filme Slightly Single in L.A., interpretando Daly Squire, uma mulher solteira que sempre falha em suas relações. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.